E reclamações de produtos quebrados ou indesejados e empréstimos consignados sem autorização são os campeões de reclamações do PROCON de Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Com a economia aquecida neste pós-Covid, é normal que as pessoas realizam suas compras no comércio. E neste cenário, não é difícil de encontrar uma pessoa que teve problemas na compra, seja de produtos ou serviço, e precisou recorrer ao PROCON, o órgão que realiza a defesa e a proteção do consumidor no Brasil. Vejamos o caso do José Fernandes. Ele contratou um serviço em uma operadora de telefonia, no entanto, estava pagando outro produto. Em Três Lagoas, o PROCON tem promovido a defesa do consumidor, tanto é que o número de atendimento tem crescido nos últimos anos. Em 2021, foram 1.079 atendimentos. Neste ano, de janeiro até outubro, já foram atendidos 413. O João Alexandrino é um exemplo de que o consumidor deve sim buscar seu direito quando se sentir lesado ou prejudicado. Mediante o que você precisa para resolver uma situação no qual só o PROCON pode resolver, se é um direito seu, você tem mais é que ir lá e procurá-lo. Porque, tipo assim, se você for em outras questões, às vezes você tem que pagar particularmente. E essa questão, às vezes, não, né? Se tem algo que você consegue de graças, por que não explorar? O João tem razão e você deve realmente procurar os seus direitos. E os campeões de reclamações aqui no PROCON de Três Lagoas são produtos e serviços financeiros. Somente neste ano, o PROCON já recebeu 138 reclamações de produtos, seja de aparelhos com defeito ou até mesmo de compra casada. Como destaca o assessor especial do PROCON, Jurandir da Cunha Viana. A maior reclamação é produtos dentro da garantia com defeito. Aí a pessoa tem que, primeiramente, ela vai entrar em contato com a empresa, com a loja que ela comprou, vai para autorizada para ver se conserta. Se consertou e a pessoa não quis o aparelho, ela vai tentar a troca do aparelho. Então, tem vários passos que têm que ser feitos aqui. Trazer os documentos para o PROCON e aqui a gente faz todo esse processo. Mas o mais interessante de tudo, você tem, na compra, você tem que observar muito bem o problema da troca. Porque tem a loja que tem o sistema deles. Aqui nós trocamos e tem loja que não troca. Quem troca, sempre eu falo para o consumidor, quem troca é a fábrica, não a loja. Mas tem loja que tem o sistema de troca. Ela vai ter um aviso, um cartaz, ó, aceitamos trocas até tantos dias se o produto não for violado. Outro campeão de reclamação são os empréstimos consignados aos aposentados. Por isso, o PROCON faz um alerta principalmente aos idosos que não têm muita experiência com a tecnologia. Sim, esse é o tal do consignado, né? O INSS tinha que arrumar um sistema melhor para bloquear esse consignado. Porque muitos aposentados, a maioria chega aqui e fala, eu não fiz esse empréstimo e apareceu na minha conta. Então, é feito todo o procedimento, chama a empresa para a audiência, vai conciliar. Não fez o empréstimo, ele quer devolução das parcelas, ele quer cancelar o empréstimo. A maioria das vezes, resolvido, quando não resolve, vai para o judiciário. Então, tem que tomar muito cuidado. E vale lembrar que o direito do consumidor também é válido para as compras online, na internet. Já que estamos falando de cuidados, mês que vem tem Black Friday, onde as lojas oferecem descontos em seus produtos. Mesmo tentado as compras, todo cuidado para não ser lesado. Sim, imediatamente. Você faz uma compra pela internet, você tem sete dias para desistir daquela compra. Então, você tem que ficar bem atento. De repente, você comprou e rependeu, o produto não precisa nem chegar. Você nem recebe o produto, você já faz a devolução. Isso aí não tem como perder, é 100% causa ganha. E tudo que você sentir que você está sendo lesado, tira a cópia de tudo, imprime as conversas que você teve no WhatsApp. Tudo que você tiver de provas vai ser usado aqui para o seu benefício.